Do início da República, ocorria no Brasil a chamada Grande Imigração. Neste período, muitos estrangeiros deixaram seus países de origem e vieram se estabelecer no Brasil. O governo republicano deu grande incentivo à imigração. Os principais grupos que vieram para o Brasil foram os de origem italiana, portuguesa, espanhola, alemã, japonesa, libanesa e síria. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da imigração na República Velha. Imigrantes europeus, principalmente italianos, portugueses, espanhóis e alemães, encontram uma república recém-proclamada, que oferece naturalização em massa a estrangeiros. A elite brasileira mostra-se interessada na mão de obra e no branqueamento da população. O Brasil é a terceira nação que mais recebe imigrantes no século XX. Do Porto de Santos, eles vão para São Paulo, capital, e de lá para fazendas, onde vivem e trabalham. Muito bem, todos já foram para suas fazendas, hoje mesmo já podem começar seu cafezal. Que diabo você está tentando dizer, seu italiano? Se a terra é boa, plantou tudo o que ela dá, não é somente o café. Você só vai plantar café nas minhas terras. Quando tiver as suas, plante nelas o que quiser, ora essa. A decepção é imediata. Os imigrantes sonham com a compra da terra própria. Difícil de conseguir, porque ganham pouco e pagam caro pelos mantimentos na venda do patrão. As coisas aqui não são como pensei na Itália. Muito diferentes também do Japão, né? Só penso na minha terra. Eu também. Na Europa também tem rico explorador. Fico no Brasil para lutar contra os daqui. Achava melhor não brincares. Existe uma lei que dá porte estrangeiro perigoso para a ordem pública. Mas como eu posso ser perigoso? Liderando trabalhador contra fazendeiro. Por isso é melhor fazeres como um alemão ali. Vou para o sol. O governo vai dar terra no sol para imigrantes formarem colônias. Aqui tem mais terra que no Japão, né? No Rio Grande, imigrantes alemãs constroem São Leopoldo e imigrantes italianos fundam Caxias. Também no Paraná e em Santa Catarina, terras são ocupadas por poloneses, ucranianos, lituanos, russos e outros povos. A presença de tantos imigrantes contribui para o aumento da população brasileira de 14 para 30 milhões de habitantes nos primeiros 30 anos da República. A imigração também influenciou costumes, alimentação, idioma e, principalmente, a ideia dos próprios brasileiros sobre si mesmos. Música Música Música